Olá, saudações, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui em frente ao Batalhão do Exército 38º BI. E lá no fundo ali tem o presidente da Associação Monaguei. Meu nome é Giovanni Braga e nós vamos conversar com ele, Edson Ricardo, conhecido aqui no Estado do Espírito Santo. E vamos perguntar o que ele está fazendo ali. E ontem uma mulher tentou invadir o exército que ia dormir lá dentro. E foi uma confusão, o portão foi arrombado. Agora nós estamos com ele. Edson, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui. Pega aí, vamos chegar perto de Edson aqui. Primeiramente. Pega só um minutinho aí. Vamos abaixar. Conversar com Edson, Ricardo. Essa grande referência. Edson, me diz uma coisa. O que você está fazendo aqui? O mesmo direito que a mulher teve ontem de invadir o quartel, eu quero saber que nós também temos direito... Me diz uma coisa. Você está querendo invadir, meter o pé também no exército, quebrar o portão para entrar também? Não quebrar não, mas que eu quero entrar para ver... Segura aqui, vai falando aí. Para ver o soldado lá dentro, tem cada um que Nossa Senhora deixa a desejar, né? Mas Edson... A mulher ontem entrou, pegou o carro, arrebentou o portão ali. E aí você quer entrar... Você não quer quebrar o portão, não. Você quer entrar... Você quer entrar para conhecer os bofos lá dentro. Nossa Senhora, e conheci as colegas, né? Tem um monte aí no exército que é colega minha. Edson! Quem está falando aqui é o presidente deles, entendeu? Aproveitando, Giovanni, quero mandar um abraço a todos que me assistem e agradecer a audiência que tem o seu, tá? Seu site. Agora, a mulher invadir, eu acho isso, o cúmulo, um absurdo. Se o direito cabe a ela, por que não nós que é gay? Por que não a sociedade? Por que não a criança? Por que não os políticos? Edson, mas veja bem, você quer entrar para ficar com os militares lá dentro? Você quer fazer o que com os homens lá dentro? Cada um, meu filho, aí, aí. É particular, só aquelas pernas que você vê eles fazendo ginástica. Fica nervosa? Fica nervoso? Ai, eu fico atacada, quero já atrair eles. Fica nervoso. Ai, você viu a matéria, nem dormiu direito, é verdade? Não, não consegui dormir, não. Querendo pegar os bofos. É tanto homem. É mesmo? Ai, 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 ai. Você ficou nervoso? Claro, meu bem. Agora, me diga uma coisa, você vê os caras fazendo a cadeia, fazendo as corridas na Rússia, fica nervoso. Eu fico, mas dá para enganar, tá? É mesmo? Dá para enganar porque, olha só, a maioria deles é bimba. Edson, pelo amor de ser preso aqui na frente do quartel, Edson. Não tem problema. Segura a boca desse homem, pelo amor de Edson. Não, 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 não. A maioria deles é bimba, é bimba. Ah, Edson, vão ser presos, olha só o que você está falando. Isso aí não quer dizer que é preso. Isso aí é uma lei que determina o direito do cidadão ter livre-arbítrio. Vai chegando um pouquinho para lá, vamos virando aqui, para cá, para eles, para cá, para cá. Eu tenho livre-arbítrio também. Preso? Preso é para bandido, é para corruptos. Vagabundo, né? Vagabundo. É para a galera que gosta do cheirinho. Agora eu, só porque eu sou homossexual. Você é homossexual desde quantos anos, Edson? Você está com quantos anos? Para mim, quando você tem 17 anos. Você está com quantos anos? 73. Está novinho, bonitinho, novinho. Nossa, eu estou ainda quebrando tudo. Está quebrando os bofos e tudo. Agora vamos voltar aqui. A doida, Edson, entrou ali ontem, meia-noite. Deu ré com o carro. Eu quero entrar para ver os bofos, eu quero entrar para ver os bofos. Aí não deixaram ela entrar, não. Meteu o pé no portão, andou lá para dentro. Aí pegaram ela, botaram ela, levaram ela para a enfermaria. Já pensou você lá na enfermaria com eles, Edson? Ai, 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 ai. Eu ia tomar tanta ingestão. Ainda bem que eu já estou vacinado, né? Você já tomou vacina, já? Claro, eu tomei as duas. Qual foi? Coronavac. E aí queria tomar mais, quer tomar mais? Não, chega, né? Esse negócio de tomar é bom, mas cansa. Cansa muito? Agora, Edson, deixa eu te falar. Se isso vira moda, o pessoal pegando o carro, batendo aqui no portão, você não acha que isso vai dar uma desmoralizada no exército, não, hein? Agora é hora de eu falar mais sério. Fala mais sério. Eu acho isso um dia de respeito a um quartel do exército, 38º batalhão, muito respeitado. Seja ele, seja outro órgão federal, é um dia de respeito. É igual estão querendo. Onde nós vamos chegar, uma bandalhada, né? É, é baderna. É baderna. Eu não gosto de baderna. Sou contra baderna, por isso eu não adoto a atitude dela. Se o direito dela for dela, o direito é nosso também. Da comunidade gay, né? Claro. Se ela entrou, você também quer entrar também. É lógico que eu vou querer entrar. Vamos tentar entrar lá? Ai, é difícil. Vamos tentar, vamos. Agora que vai preso. Você vai, vamos tentar entrar? Não. Eu quero não. Você falou que você quer entrar, você vai peitar, você é da associação. Você quer entrar pra ver os bofs ali dentro. Ó, claro. Eu vou entrar pra ver cada coisinha lá dentro, que nossa senhora. Vamos, vamos tentar entrar um pouquinho. Vai, vai andando um pouquinho. Vai, vai, vai. Edson vai tentar invadir o exército. Edson, você vai na frente que eu vou atrás. Se der tiro, você corre, tá? Não, mas eu não vou correr, não. Você vai enfrentar, vai parando aqui. Eu não vou correr. Ó, ó. Eu não tenho medo. Você não tá com medo, não? Só tenho medo do poder de Deus. E falar a verdade. É mesmo? Falar a verdade. Agora, você me disse também que você tá com medo de entrar pela porta principal, mas você também tá achando que você pode entrar pelo convento da Penha, é verdade? Posso também. Vai entrar lá pelo mato, é verdade? É. Edson, tá vindo os caras lá do exército, lá atrás. Não tem problema. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, maravilha. Agora, vai, vai, vai. Olha só os braços, Edson, olha lá. Olha só ali. Me olhando. Olha lá, Edson, olha lá. Ai, que delícia. Olha lá. Nossa Senhora. Olha lá, ele mexendo a mão, olha. Com o carro lá, Edson, olha lá. Que maravilha, né? Ótimo. Os bração, hein? Olha, eu quero aproveitar, Giovanni. Fala, pode aproveitar. Para te dar uma boa notícia. Por favor, Edson. Se você me permite. Fica, o canal é seu. Você fala que você é a voz. Eu quero agradecer a dois empresários. Um que é do Epa Mercado, posso falar, né? Fica à vontade. Que eu mandei currículo de vários bens e conseguiram 121 vagas para empregar a minha galera. Estou muito satisfeito, feliz com isso, em poder ajudar. E os salões de belezas, que eu consegui em vários locais, Serra, Vitória, Cariacica, até Viana e Vila Velha. Colocar algumas colegas profissionais de cabeleireiros que estavam desempregados e alguns cozinheiros em algum restaurante. Então, eu queria, antes de mais nada, para você, ouvinte que está nos assistindo, é tão bom ajudar o próximo. Mas é, vamos fazer o seguinte, pode terminar, pode terminar. Isso é muito bom. Eu quero dizer que como presidente do Monaguei do Estado, Associação Recreativa Cultural Monaguei, eu irei lutar e vestir a camisa e a honra que me deram como presidente de cada um deles. Beleza, agora vamos voltar a falar aqui do Exército. Depois a gente vai fazer um outro vídeo com você, para falar sobre esse teu empenho junto com a sua associação e sobre essa tua participação e esse seu trabalho voluntário social em ajudar a comunidade LGBTQI+. É uma sigla grande, né Edson? Agora, pensando, você falou, você é sempre um cara consciente, a gente fez essa análise aí sobre a invasão do Exército e você questionou, se a mulher pode, a comunidade gay também tem o direito de entrar. Tem o mesmo direito que ela tem. E você vai fazer um manifesto aqui, chamar as colegas todas para participar disso. Se elas me procurarem e reivindicarem, eu virei com um mini trio elétrico para poder também entrar e fazer... Sem quebrar portão, né? Não, nada de baderna. Nós vamos entrar democraticamente para sentir o que ela não sentiu. Eu vou sentir o amor. O amor do Exército, né? É, todinho. Porque o amor do Exército é engraçado, né Edson? O Exército é pátria amada Brasil, pertence ao povo brasileiro, pertence a todas as comunidades, ao gay, a comunidade léssica, todo mundo. Então por que... Qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão. Por que que não pode entrar ali e o pessoal conhecer, fazer um tour, não é verdade? Eu não já serviu o Exército. Você já serviu? Como é que foi lá? Fala pra gente. Olha, na minha época, ninguém tinha salário mínimo. Na minha época, você ficava três meses... E os bofes? Dendo quase... Nossa Senhora. Nós dormíamos com mais de 400 homens. Nossa. Nossa Senhora. Como que era? Era aquela cama, uma em cima da outra de ferro, entendeu? Dormia um embaixo, um no meio, outro em cima. Eram três. Tinha aquela comida na bandeja. E quando o tenente desconfiou que eu rebolava muito... Aí você marchava? Eu tava um jantinho. Aí me tiraram. Ah, discriminação. Aí me colocaram eu pra lavar a bandeja. Ah! Ah! No refeitório. Você que lavava a bandeja dos bofes? Eu e outras, né? Tinha outras. A outrazinha já morreu? As outras é camuflada, já tão no ativa, né? E você tá na ativa, né? Eu tô porque Deus me dá força para eu vencer e lutar pelo meu povo. É isso aí, Edson. Você, como sempre, é esse exemplo de vida. Obrigada. Um homem que luta pelos seus direitos, pela comunidade LGTQI+. Um homem consciente. Essa tua observação, nós estamos tentando levar isso aqui por bom humor, né? Uma mulher que invade o exército, querendo dormir lá e ela ficou ontem lá dentro. Só Deus sabe fazendo o que lá dentro. Quebrou o portão e aqui você vem fazer essa defesa dos direitos da comunidade. Se ela pode, a comunidade gay também pode. Só que você lembra sempre do respeito pelo espaço público, respeito pelo exército. Porque o exército é a nossa pátria, não é verdade? Nós precisamos respeitar essa instituição com carinho, não é verdade? Olha, e tem uma novidade pra você. Fala, fala, fala. E para a sociedade capixaba. Para o Brasil também. Dia 11 agora, estarei seguindo a terceira ponte com o mini trio elétrico. Oba! Um monte de gay para o aeroporto, para com face... É, para... Receber Bolsonaro. Receber o nosso presidente da república. E vai esse trio? Se esse homem trabalhar, está trabalhando a esquerda. Para de perto do ar, porque Bolsonaro não pode nunca cair. Ele vai continuar o nosso presidente. Como que você... Agora me diz, você vai fazer um trio elétrico? Quem... O trio elétrico... Não, eu já tenho que me... Vai, já tenho. Vai sair da onde o trio elétrico, Edson? Nós vamos sair da entrada da terceira ponte. De Vitória ou daqui? Hein? De Vila Velha. De Vila Velha. Ele vai atravessar a terceira ponte toda? Para a Cruz do Papa também. Nossa, Edson, que... É muita gente. É muita Biba? Vem, vem muita gente. Além de Biba... Vai um espaço democrático, né, Edson? É, o pessoal que é bolsonarista. Entendeu? Eu passei a admirar ele. Quando eu recebi várias críticas, Giovanni, que ele ganhasse para presidente, que ele ia matar os gays, foi uma polêmica, foi um bababá, e eu fiquei doido, com muita pressão, mas não... Com medo de morrer? Você ficou com medo de morrer? Não foi nada disso. Você ficou com medo de morrer, Edson? Não. O viado não tem medo de morrer. É. Entendeu? O gay não tem medo de morrer, na verdade. Deus tem medo do poder de Deus. Os gays tem medo, mas mais nada. E outra, se mataram o viado, é crime. E a gente sabe, o Ibama já determinou isso. Isso aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar entrar lá. Você falou que você estava querendo entrar, você está com medo agora? Eu não. Vamos tentar lá, vamos tentar, vai na minha... Foi do poder de Deus, né? Vamos tentar entrar, Edson vai tentar invadir aí. Cuidado contigo, Edson. Se abaixa, Edson vai tentar invadir agora o... Edson, vocês estão olhando para cá muito estranho. Vamos entrar para lá, vamos voltar, que o pessoal está meio... A gente está invadindo a área. O pessoal vai chamar. Até agora ninguém falou nada, não. Não, mas então deixa onde chega lá perto, não. É, vamos falar, Edson. Ou melhor, vamos fazer uma visitinha ali, perto do... Ali, perto da... Perto do canhão ali. Vai lá, Edson. É o trator, né? É o trator, Edson vai... É o trator antigo, né? Olhar o trator ali, que ele foi do exército. Tem que ter respeito, né? Sim, respeitabilidade. Os homens que defenderam a nossa pátria. Essa obra bonita, que defende a nossa pátria. Um trator, um canhão de guerra. Coisa bonita que você, num país igual o nosso... Chega um pouquinho para cá, Edson. Você nunca viu uma guerra mundial. Você vê a paz. Você vê a nação brasileira com a bandeira muito bonita. Verde, azul e amarelo e branco. A nossa bandeira merece respeito. O nosso hino nacional é o mais bonito do mundo. Merece respeito. Respeitabilidade. O nosso exército respeita também. A Marinha do Brasil, respeito. Agora, Edson... A aeronáutica, respeito. A Polícia Federal, respeito. Não uma mulher querer invadir um órgão público federal para poder fazer baderna, se ela tem o direito. Eu tenho o direito, como eu cheguei, também de entrar dentro do quartel. Agora esse canhão aí atrás de você, olha o tamanho da gusta. Não tem problema não, eu pego nele. Cabochona, né? É uma delícia. Olha só o buracão. Bota a mão... É um buracão, né, Edson? Agora... Agora o seu exército aqui, a Marinha também. Você já imaginou? A mulher também vai querer entrar na Marinha? Olha, eu acho que essa mulher não vai entrar mais em lugar nenhum. Será? Para mim, ela precisa de um psicólogo. De um homem? Ou de um homem. A falta de homem é verdade. Que loucura, né, Edson? Chegou aqui no 38º BI. Eu quero entrar, eu quero entrar. E meteu o pé no carro, sentou, quebrou o portão. Olha lá o portão derrubado. Aí eu pergunto... O que é que o exército fez? O exército... Tomou alguma atitude? O exército pegou ela, levou ela para a enfermaria... Tomou uma doida. Botou um remedinho nela. É, deu um sossega-leão. Sossega-leão. Agora, você falou que também que você queria tomar sossega-leão, né, Edson? Mas eu queria entrar para ver os bofins. Os bofins. Edson, beleza. Você é uma referência. É, os bofins mesmo. Ó, agora você que está falando com o exército, tem muita bíblia, né? Imagina! Tem muita. Hoje é livre. Tem muita bíblia, né? Tem, hoje é livre. São bonitas, né? É, na minha época... Não podia, né? Não podia, agora pode. E são fortes, né? Tem um salário mínimo. São fortona, né? É, e bonitas. Os braçãos, as colchões, você já viu? É. Uns volumão, você já viu os volumão? Você fica nervoso, né? E ainda olha para mim, me chama de bicha velha. Chama de quê? De bicha velha. E você... Tira a máscara para a gente ver. Me chama de bicha velha. E você fala o quê? Eu digo, me respeite. Eu sou seu defensor. Olha, só chama você de bicha... E panela velha faz comida boa. Como diz Sérgio... Né? Sérgio Reis? É ele mesmo. Beleza. Edson, vamos fazer o seguinte. Você está indo, né? Aham. Vamos fazer o seguinte. Você falou que o pessoal do Exército reclamava que você requebrava muito, né? É. Mostra para a gente ali como é que você... Pode tirar o microfone? Mostra para a gente como é que você andava quando você era adolescente. Vai lá. Quando eu andava? É, você andava como? Vai para lá. Vai andando aqui. Mas pode ser. Vai andando. Mas durinho assim? É. E hoje não. Hoje como? Vai lá. Volta rebolando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem, Edson. É isso que eu posso andar. Rebola. Como que você se requebra? Vai, vai. Vou parar o cá. Você vem. Vou parar o tripé. Você vem de lá de cá desfilando. Volta. Volta lá na calçada e vem. Edson, essa grande referência, revivendo, como ele, como é, Edson, desfilando, né, Edson? Hoje é normal. Hoje os gays têm livre acesso, podem casar, entendeu? A lei permite e nada é proibido. Agora, tem que ter respeito à sociedade, aos idosos, às famílias, às crianças, às igrejas, seja ela católica, evangélica, qualquer entidade. Eu acho que o movimento nosso tem que ter respeito. Ok. Beleza. Aqui conversamos com o Edson Carlos, essa grande referência. Edson Ricardo. Eu sempre confundo o nome dele. Um nome forte. Começamos com o Edson Ricardo, essa grande referência política partidária. Vamos fazer um outro vídeo com ele. Ele que tem projetos para a comunidade de LBTQI+. Sempre arranjando algum tipo de apoio para as colegas do movimento dele. Ficamos por aqui, Edson. Obrigadão. Você é uma celebridade do Espírito Santo. Vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, compartilhar os vídeos e divulgar mais ainda o projeto de Edson Ricardo. Eu agradeço muito a acolhida hospitalidade da comunidade de LBT, né? Associação Recreativa Monaguei, na qual eu faço parte como presidente pelo segundo mandato, com a maioria de votos. E atendendo o Giovanni para finalizar. 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 Obrigado.